Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Fira! Pessoal, hoje voltou aqui para poder fazer mais um vídeo para vocês, mais anos já deixa meu like, se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça de acompanhar lá no Instagram e também deixa seu comentário maravilhoso, lindo e fofo para que no próximo vídeo você esteja passando aqui na telinha. Beleza! Gente, o vídeo de hoje, como vocês sabem, no último vídeo que eu postei aqui, eu estava indo comprar o presente do chá de panela da minha, da amiga minha e também comprar algumas coisas para a minha dieta, como para quem não sabe... E um doce para mim! Um doce para mim! Para quem não sabe, eu estou fazendo um tratamento muito forte, estou de dieta, já perdi 5kg! Sério, gente, vocês vão me reparar que eu estou meio assim, debilitada, porque, gente, não está sendo fácil essa dieta, sério. Mas, graças a Deus, hoje eu não estou com dor, estou muito enjoada por causa da medicação que é muito forte. Sério, vocês não têm noção, meu Deus do céu, eu tomo 8 comprimidos por dia, então não é fácil essa medicação. Então, tem um período que eu estou muito enjoada, eu não posso jogar para fora o remédio, eu preciso tratar, entendeu? Depois que eu fazer o tratamento, são 14 dias, eu volto para fazer uma endoscopia, para poder ver se matou a bactéria e se desinchou. O meu esôfago está inchado. E eu estou aqui com o presente da minha amiga. Quem que você deu para... vai dar para ela? Não pode saber, a Brega quer saber, gente, ela é dela, quem quer saber é ela, não sei. Então, pessoal, deixa o seu like, eu vou fazer tipo um vlog para vocês e vamos lá. Gente, a maior tristeza disso, vocês não sabem. Agora, você imagina, você ir para um chá de bebê ou para um chá de panela, qualquer coisa, aniversário, e não poder comer nada. Ou chá de revelação. Gente, sério, eu não vou poder comer nada lá, nada. Eu só vou para poder participar, né? E eu vou. Está lá prestigiando esse momento dela, mas infelizmente eu não vou poder comer nada. Nada, nada. Nada, nada. Para quem me acompanha no Instagram, viu o meu pratinho de comida, gente? É uma tristeza. Mas tudo bem, né? Para a saúde da gente. Então, se Deus quiser, eu vou melhorar. Não reparem, tá? Eu estou assim gravando. Eu estou muito debilitada, muito fraca. Mas se Deus quiser, hoje é o segundo dia de tratamento. Mas se Deus quiser, eu não vai conseguir, né? Em nome de Jesus! Muito obrigada por todos vocês que estão orando por mim. Eu fiquei muito feliz em receber o carinho de vocês. Lá no Instagram, aqui no YouTube, todos vocês que vão orar por mim, que estão orando por mim. Gente, vocês são as coisas mais fofas desse mundo. Então, muito obrigada. Eu li cada comentário, tá bom? Desculpa se eu não respondi, mas eu li cada comentário, tá bom? Porque é meio difícil para mim, que está nessa situação. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal. Está respondendo vocês. Mas eu vou lá e vejo o comentário de vocês e consigo dar coraçãozinho. Beleza? Então, vamos lá para o vídeo, né? Vamos lá, então. Agora, para o chat, porque a gente já está tarde. Então, vamos lá? Gente, estamos saindo aqui de casa. Choveu agora, choveu bastante. Olha só. Graças a Deus que estava precisando muito. A Isabela está aqui. A Isabela fica mais ansiosa para ir no chá de panela do que eu. Ela quer mais no chá de panela. Eu quase não fui, né? Eu quase não ia. Eu ia mandar a lembrancinha. Só que como eu melhorei agora, o enjoo está, só que está mais irregulado. Tipo assim... Por causa que eu fiquei em... Já tem três horas, quatro horas que eu tomei a medicação, então diminuiu agora. Ah, eu estou em jejum. Eu fiquei até as três da manhã, assim, com o menino. A Isabela está de jejum, gente, por mim, escatavorando por mim, coisa mais linda do mundo. Então, pessoal, quando a gente estiver chegando lá no chá de panela, a gente volta aqui com vocês, beleza? Gente, eu cheguei já aqui no chá de bebê da minha amiga. E agora vai começar a revelação, né? É a medicação que está fazendo efeito. É chá de panela. Eu quero medicação. Gente, ela vai começar a abrir os presentes. Eu vou mostrar para vocês. O que é isso? Nossa, já... Coitado do João, sabe a gente? Gente, ela já conseguiu. É difícil? Diga o que é. Cus-cuiz. Gente, olha o tanto de coisa que a Bia ganhou. Gente, olha isso. Já acabamos de fazer a revelação. Gente, voltei aqui. A Milka, Sander. A Maria está comendo com uma beleza, mas eu só estou olhando, gente. Todo mundo comendo. Todo mundo comendo coisa mais. Chá não posso tomar. Eu sou só... Gente, nem chá eu posso tomar. Nem chá. Meu Deus! André, você veio fazer a figuinha para mim, né André? Gente, olha André. Mostra o seu papinho, André. Mostra o seu pãozinho, André. Ele amou o coitadinho do André. Olha, meu Deus. Gente, não posso comer nada, sério. É uma tristeza. Imagina ser convidada para um aniversário. Ninguém me convida. Não pode comer nenhum bolinho, mas nenhum bolinho. Ninguém me convida para aniversário aqui. Porque é uma tristeza, gente. Todo mundo comendo, meu Deus. Ai, que tristeza. Mas tudo bem, né? Vai passar o meu período de tratamento e eu vou comer o dobro. Ah, Maria, só que come ou não, velho? Então, pessoal, a gente está comendo agora. Eu não, só o pessoal está comendo. Não estou comendo, menos eu. Daqui a pouco eu volto aí com vocês, Dredas. Pessoal, nós estamos saindo agora aqui do chá de panela. Já terminou. A Zabela está aqui, olha. Zabela, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? As moecadas lá no terreno, no balde. Vamos, Zabela? Daí, gente, já terminou o chá de panela. E agora eu estou indo para casa, de tardezinha. E sim, gente, eu não comi nada. Deu já, um monte de coisa. Que tristeza, você é uma festa. Eu comi cupcake, alugada. Comenta aí aqui embaixo nos comentários. Agora eu comeu até estufar. Quando a menina passar, com a bandeja perda, passa reta. Passa reta, não é a minha cara. O que eu quero fazer, figuinha, para mim, porque eu não posso comer? É muita tristeza, gente, sério. Muita tristeza, mas venci. Gente do céu, eu consegui vencer, mas não foi fácil, não. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui, beleza? Esse foi o vídeo. Um super beijo para vocês. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.